Não criei o medo, pare de chorar Me deu ponto de acabar Vou proteger de todo mal Um arrasto pra chorar O seu olhar não possa morrer A força fraca e a viseira O amor é seu para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai se desatar O meu amor contigo vai ser No meu coração Aonde quer que vá Você vai se desatar Aqui Viva 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 Legenda Adriana Zanotto